A gente tá vivendo uma fase do bem contra o mal, não sei o quê. Existe mal? Existe mal aqui e bem, ou todo mundo é igual e... Existe o perverso, infelizmente, né? Estão no poder, né? É? É isso? Você é o que eu ouvi falar em repetiliano, cara? Me fala do repetiliano. Ha ha, gostou, hein? O repetiliano, ele parece um bicho, né? É uma galera da quarta pra baixo. Quarta dimensão pra baixo. Um brauzão. Eles que estão com o comando do mundo, eles são muito poderosos, eles têm armas. Nós somos gado, se você olhar bem, você tem o mesmo termo que eu, é tudo gado isso aqui, cara. Gado, todo mundo anda junto. E o que sai, e o que sai um pouquinho, todo mundo xinga. Fico em pé. Pode olhar pra vários políticos, inclusive nos Estados Unidos, tudo repetiliano. E no Brasil? Prefiro não falar, meu filho me proíbe. Mas eles estão em tudo, vamos poder... Eles são diabólicos. Reptilianos. A internet é cuja de reptiliano? Possivelmente. Essa coisa de tipo... Eles comandam tudo. Essa parte. Eles são fera. E o dia que você tenta sair disso, é difícil. É medo. Eles põem medo na gente. Medo, 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 medo. Olá. Depois dessa breve introdução feita em um podcast por Márcia Sensitiva, hoje vamos mergulhar nesse mundo de mistérios a respeito dos metamorfos reptilianos. Iremos apresentar 5 metamorfos reptilianos capturados em vídeo. São supostos reptilianos que desempenham grande papel em inúmeras teorias conspiratórias tanto na ufologia quanto na fantasia dos cinemas. Há várias teorias que afirmam que alienígenas reptilianos que alteram de forma física, controlam a Terra assumindo a forma humana e ganhando poder político para manipular as sociedades humanas. Segundo estudiosos do assunto, muitos dos líderes mundiais são ou estão possuídos pelos chamados reptilianos. Começando nossa contagem na 5ª posição. Falecida Rainha Elizabeth Se uma raça alienígena quisesse influenciar secretamente o mundo teria de ocupar o cargo da monarca Elizabeth. Embora a monarquia tenha função simbólica na Inglaterra, sua importevância é culturalmente relevante. A função diplomática da rainha muito contribuiu para manter a Inglaterra com bons laços em relação aos demais países. Agora, observem, você já viu um olho vermelho ficar completamente preto assim? O inquietante vídeo alimentou ainda mais especulações sobre as conexões da família real com os lagartos da constelação de Draco. Mas será que é realmente um metamorfo, ou há outra explicação assustadora, como um demônio? O que você acha? Número 4 Avançando para o quarto lugar, temos a sensação pop, Katy Perry. Como descobrimos, esses metamorfos geralmente deixam pistas, e, na maioria das vezes, são os olhos que os entregam. Katy Perry foi destaque quando um vídeo de uma entrevista passada surgiu, mostrando seus olhos aparentemente mudando de cor e formato, com pupilas semelhantes a fendas. Uma pupila metamórfica é plausível em certas circunstâncias, mas a transição de uma forma redonda para uma fenda fina é intrigante. E você caso fosse um réptil em corpo de Dilmano, por que não aproveitar para ser uma cantora famosa, influente com muitos fãs? Acompanhe mais um vídeo suspeito. Número 3 Para o terceiro lugar, desvendamos um caso peculiar envolvendo Isaiah Carey, um renomado repórter da NBC. Ao longo de sua carreira na rádio difusão, Isaiah ganhou vários prêmios, incluindo um M por reportagem ao vivo enquanto trabalhava em Little Rock após um acidente de avião em 1999 e um prêmio da Sociedade de Jornalistas Profissionais em Memphis por reportagem investigativa em 2000. Mas foi em 1995 que Isaiah se tornou uma sensação da noite para o dia quando um vídeo dele engolindo um gafanhoto se tornou viral. Bem, alguns espectadores atentos perceberam algo estranho, sua língua parecia estar alcançando o inseto deliberadamente, como um sapo capturando sua presa. Foi apenas um acidente ou poderia haver uma verdade mais sinistra por trás disso? Vamos dar uma olhada mais de perto. Número 2 Segurança não identificado No segundo lugar de nossa lista arrepiante, chegamos a um incidente bizarro durante um discurso do ex-presidente americano Obama. Ao explorarmos os altos escalões do poder, não podemos ignorar a possibilidade de reptilianos se infiltrando até mesmo no pessoal de segurança ao redor dos políticos. Durante o evento, um segurança chamou a atenção dos espectadores atentos, pois alguns afirmaram que ele não tinha orelhas. Foi apenas um ângulo de câmera ou um caso genuíno de reptiliano? Vamos descobrir! Número 1 Shio Oroxin Um influencer poderia ser um reptiliano? Em primeiro lugar temos este youtuber brasileiro que assim como os outros supostos reptilianos vem deixando pistas, que de certa forma o colocam sob suspeita. Seja o não conseguir disfarçar dos olhos assim como os famosos reptilianos internacionais, fazendo uso de excessivo piscamento dos olhos ou a facilidade de mover grande massa na internet para fazer subidas de assuntos comentados no Twitter. Não é dúvida que suas falas são muito procuradas na plataforma. Isso já despertou teólogos de conspiração como o falecido Mario Schweizer, que antes do seu falecimento disse que Pedro Oroxin devia ser servo do capeta ou o próprio. Ele está o capeta, mas serviram o capeta. Tu acha que ele está servindo? Olha, eu não tenho dúvida que todos esses caras que são famosos na internet, Oroxin... Pô, mas só porque ele reagiu no vídeo teu ele serve o capeta. Não é por causa disso, é porque eles falam. Porque se eu estou falando algo e a pessoa discorda com relação à mentira que essa... Cara, desculpa, ele estava rindo para os outros irem descredibilizar meus vídeos. Eu acho que isso é uma tática de Satanás. Um podcast, né? Um podcast? Você viu? E aí, qual a sua opinião? Obrigado por assistir. Deixa seu like ou os reptilianos vão cancelar vocês.